O Janderson Bolinha da GT, lá de Irecê, Bahia, perguntou o seguinte Por que o som do pato não ecoa como alguns outros animais? É aquele famoso quack do pato Por que quack não tem eco? Sabe dizer? Bom, na verdade isso aí é um grande mito O quack do pato tem, ele emite sim eco, como qualquer outro som Isso foi uma conversa, digamos assim, que foi lançada na internet alguns anos atrás E meio que muita gente começou a acreditar nisso Mas diversos experimentos científicos comprovaram que de fato o quack do pato tem sim eco Não é como o pessoal fala que não tem eco, nada disso, tem sim Qualquer som emitido diante de uma parede firme e rígida vai ser devolvido esse som de volta pra fonte O que causa o eco Então, qualquer som emitido por qualquer espécie de animal vai ter eco, inclusive do pato Muita gente não sabia disso não E muita gente achava realmente que o quack do pato não dava eco Mas dá sim, dá, claro que dá